Oi bichinho, tudo bem? Pois é, já estamos na Páscoa. Que coisa louca, né? Passa muito depressa. Ontem era o Papai Noel e agora já é você aqui. Poxa, e os ovinhos? É, mas quem vai contar essa história não sou eu. Acompanhe conosco uma mensagem linda e contando um pouco a história do coelhinho com a Sheila. Em nome da empresa e em nome do programa Estilo, um beijo carinhoso pra você. Uma grande e feliz Páscoa. Acompanhe uma bela mensagem contando um pouco dessa história pra vocês aí do coelhinho. Queridos amigos, clientes e telespectadores. É tempo de celebrar a vida, o amor e a esperança. Pois chegamos a esta época maravilhosa que é a Páscoa. Ter pessoas tão especiais como vocês é das maiores bênçãos que alguém pode desejar. É mais uma alegria para juntar a comemoração de uma data tão extraordinária quanto essa. Nesta época, celebramos a vitória do amor do nosso Salvador, que se transformou em triunfo sobre a própria morte. E nós desejamos que todos os sonhos de amor e paz triunfem sobre qualquer dificuldade. Façamos, então, renascer também em nossos corações todos os bons sentimentos. É tempo de renovação, de renascimento. E nesse espírito, nós esperamos que as suas vidas renasçam, carregadas de doces surpresas, de muito amor, de muita paz, de muita saúde e de muita amizade. Uma Feliz Páscoa! Estamos no Domingo de Ramos, data móvel que vem do século IV, celebrada no domingo antes da Páscoa. Iniciando a Semana Santa e convidando a encontrar Jesus, o Santo da Semana. Ele fez sua entrada triunfal em Jerusalém pela Porta Santa. E reza a lenda que foi aclamado pela multidão com ramos nas mãos e entrou montado num jumento, porque na tradição oriental é o animal da paz, ao contrário do cavalo, que é de guerra. Pois o rei montado ao cavalo quer guerra e no jumento quer paz. Sua entrada simboliza a vinda do príncipe da paz, não do rei guerreiro. Na igreja católica e em umas protestantes, hoje distribuem ramos e, como não há requisito canônico sobre o ramo a ser usado, usam as plantas da localidade. O ramo simboliza a vitória e os fiéis os levam, preservam como bênção, proteção contra a tempestade e outros males. Hoje, há padres sugerindo o ramo de ervas que possam ser usadas em chás. Algumas igrejas queimam estes ramos bentos e usam a cinza na próxima quarta-feira de cinzas. A igreja ortodoxa oriental põe galhos nas escadas das igrejas e dos santuários decorados com flores. Os fiéis fazem procissão dentro da igreja, entre os corredores e em volta da igreja. No Brasil, tem procissão com banda, homem montado no buco, vela, ramo. A forma não importa, conta em recordar o feito. E o Papa Francisco diz, nesse dia, que com Jesus nunca é tarde. As coisas nunca mudam. E não importa quanto é feível a situação, podemos recordar e recomeçar. Pois o Pai misericordioso nos espera. Jerusalém o aclamou como herói. A diferença é que ainda teria a sua luta. Enquanto os vencedores trazem espólio, ele foi espólio. Isso nos lembra agir sem egoísmo, superioridade, com respeito. Cristo veio para todos. Foi a Jerusalém em missão de paz. Entregou-se, sofreu pelo egoísmo e desamor. É o Cordeiro Pascal. Seu corpo é pão, seu sangue é vinho. Tirou o pecado do mundo. Que na Semana Santa, nosso empenho seja com humildade e paz. Nossa libertação do egoísmo, da raiva, custou o sangue inocente. Tenhamos gratidão e amor ao seu sacrifício. Meus caros, fica o convite e a certeza de que Deus pode perdoar tudo e todos. Com Jesus, sempre tem lugar para mais um. Nunca é tarde para voltar a viver. Coragem, fé. Cristo sempre intercede por nós. Olha o mundo violento, ferido, sem cansar de repetir. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Um abraço da Carmen Andrade, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Tchau! 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 Obrigado.